A Polícia Civil vai investigar um ataque hacker no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI de Passos. Todo o sistema eletrônico do órgão foi prejudicado, já que muitos arquivos foram apagados. Entre os serviços prejudicados estão as leituras de relógios e a emissão de boletos, que deverá causar prejuízos tanto para os trabalhadores do SAAI quanto para os moradores da cidade. Esmeraldo Pereira, diretor do SAAI de Passos, explicou as medidas adotadas pela autarquia. Na última sexta-feira, os nossos técnicos detectaram uma lentidão no sistema e de imediato perceberam que estava tendo um ataque hacker. O sistema nosso foi todo atacado por um vírus chamado Hensu Boeri, de criptografia, e de imediato os nossos técnicos já tomaram as devidas providências em tentar desligar o sistema para não danificar e não invadir todo o nosso sistema. E conseguimos, de certa forma, antecipar uma parte não ser atacada, mas uma grande parte foi atacada. Ainda segundo o diretor do SAAI, praticamente todo o sistema foi prejudicado. Desde sexta-feira que o nosso sistema está todo parado, a parte de compra, faturamento, o nosso comercial, atendimento, administrativo, está todo parado. E aí com isso os nossos leitoristas também não pôde ir a campo fazer as leituras. Com isso nós temos a data certa para fazer leitura na casa dos moradores e isso foi totalmente prejudicado, vai causar um impacto financeiro também para o usuário, porque aquele usuário que é acostumado a pagar um valor X, esse valor vai ser diferenciado e eles vão, de certa forma, até estranhar esse valor. Ele disse ainda que técnicos estão trabalhando no restabelecimento do sistema. Contratamos uma empresa terceirizada para auxiliar os nossos técnicos. Eles estão trabalhando nesse momento, desde a última sexta-feira que estão trabalhando. Então nós acreditamos que até amanhã, no final da tarde, deve ser normalizado. É importante falar que nós conseguimos salvar uma boa parte, porque tínhamos armazenamento, tinha backups e com isso a gente conseguiu restaurar uma parte do sistema. Mas criou um grande caos e criou um prejuízo muito grande para a autarquia e também para os nossos usuários.